De tudo é fone de ouvido, sabe por quê? Porque o fone de ouvido a pessoa tenta colocar numa altura que ele não consiga ouvir o ambiente, certo? Certo. Só que sabe até quanto chega? 115 decibéis e isso dá surdez e é irreversível. Olha aqui ó, ontem no meu programa cheguei fazendo barulho, hein? Programa tamo junto, ontem cheguei com um carro super potente, passei ali pela Avenida Marginal Tietê, 220 km por hora. Uma BMW toda trabalhada e eu vim chegar no programa. E o ruído dela, e o ruído? Olha, olha, olha aí. Isso aí é a moto que eu cheguei outro dia também, ó. Esses ruídos, eles não me atrapalham. Mas existem muitos ruídos que atrapalham a gente. Por isso, eu quero passar pra você agora um pequeno VT, pra mostrar pra você o assunto de hoje, os ruídos urbanos que atrapalham. Dá uma olhadinha aí. Pessoas que vivem em cidades grandes têm uma tendência maior a escutar barulhos e sons incômodos. Buzinas de carro, obras acontecendo em toda parte, cães e gatos fazendo sons característicos e até mesmo os vizinhos que acabam fazendo barulho a mais. O grande problema que esses ruídos urbanos trazem está além de sua existência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição sonora é um problema de saúde pública. Então é comum vermos pessoas que vivem na cidade constantemente estressadas, irritadas, reclamando de dores de cabeça e até mesmo perda auditiva em casos bem graves. Porém, é importante lembrarmos da existência da lei do silêncio, que pouco é recordada na hora em que estamos lidando com esta poluição sonora. Para entender melhor sobre os ruídos urbanos, acompanhe agora o Papo Reto de hoje. É, minha gente, minha gente, minha gente. Olha só, eu sou de um tempo, eu sou de um tempo, que os ônibus, eles tinham um barulho ensurdecedor aqui em São Paulo. Os carros, a maioria dos escapamentos dos veículos, eram tudo quebrados, estourados, até era uma poluição muito maior. Os carros melhoraram na questão dos seus ruídos, ok? Mas a gente hoje percebe outros, outros ruídos que estão ensurdecendo a nós. Por isso, eu tenho alegria mais uma vez de ter ela aqui no nosso meio. Olha, psicóloga, teóloga, é uma grande mulher, não se sente grande, não de altura, mas grande de conhecimento, de alegria e de simpatia. Amiga de todos aqui, Barba 1, Barba 2, ama ela de paixão. Eu tenho alegria de trazer mais uma vez aqui a nossa querida amiga, Meire Camia. Salva de palmas para ela. Oi, padre. Oi, gente. É a chapinha mais simpática que eu conheço, não tem para ninguém, não. Não tem para ninguém. Ô, Meirinha, minha linda, que Deus abençoe você. Amém, vocês também. Adoro estar aqui. Você é uma simpatia, Meirinha. Nós gostamos muito de você, viu? Ô, Meirinha. Ai, eu amo vocês. Meirinha, deixa eu falar uma coisa para você, querida. E essa poluição, esses ruídos sonores, esses ruídos nas cidades grandes, né? Por exemplo, eu já vou falar uma coisa aqui. Eu sei que muita gente, mas muita gente vai ficar brava comigo. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Normalmente, eu almoço, quando eu posso, com a minha mãe. E minha mãe mora numa periferia, claro, né? Nós somos de um bairro de periferia. E ali, tem tanto cachorro. Eu amo cachorro. Aliás, eu sempre tive cachorro a minha vida inteira. É um animalzinho que eu mais gosto. Mas hoje, a gente percebe uma poluição de latidos de cachorro nas casas. Toda casa tem dois, três cachorros. Toda. Na casa da minha mãe, não tem. A gente optou não ter animalzinho. Mas tem. Mas assim, é uma poluição que chega a irritar, irrita. Irrita a mim. Irrita a minha família. Sim. Porque a gente não pode falar nem para os vizinhos. Olha, pede para o seu cachorro aí, põe ele para dentro. Fala para ele se acalmar. Isso. O pessoal fica bravo com você. Não é? E de noite? E de noite, meninha? Só para fazer a pergunta para você. A gente está lá para descansar, dá 11h30, meia-noite. Às vezes está bem tarde, né? É uma... Gente passando, grita, dá gargalhada na rua. Cozina. Um bar, uma barulheira. Trânsito, moto. E agora aquela coisa de moto. É, é, pá! É, é, pá! Ô, meninha. Cidade. Nós estamos vivendo... Os carros até melhoraram o som deles, o ruído dos carros. Mas mesmo assim, viu? O que está acontecendo? Isso aí leva... Pode afetar o nosso psicológico? Isso afeta a uma doença? Não só o psicológico. Afeta todo o nosso sistema de qualidade de vida. Então, por exemplo, quando você está exposto a um ruído, então a gente tem que ver a frequência desse ruído. Assim, o quanto tempo essa pessoa fica exposta. Então, quanto mais tempo essa pessoa fica exposta. E, de acordo com os decibéis, né? Desse som. Então a gente vai ver, assim, que dependendo da altura desse ruído... Porque tem ruídos, padre, que acabam ficando até imperceptíveis. E eles afetam a nossa qualidade de vida ao longo do tempo, sem a gente perceber. Como é o caso, por exemplo, da perda auditiva. Quando você vai perceber, você já perdeu demais. E os ruídos, por exemplo... Uma conversa, gente, só para vocês terem uma ideia de decibéis. Ela tem lá uns 50 decibéis, tá? Até essa altura de uma conversa que nós estamos tendo aqui, ela é o ideal do que a gente aguenta. Pelo menos pela Organização Mundial da Saúde, tá? Até quando chega a 55 decibéis, você já começa a ter uma certa irritação. Que é isso que a gente está falando aqui, padre. Que a gente começa a ficar mais irritado. E a partir daí, dos 55, por exemplo... 55, ele causa um certo desconforto, que é quando você está numa praça de alimentação. Só para você ter uma noção, quem está em casa, o que é os 55 decibéis. É quando você está numa praça de alimentação que você começa a ter aquele ruído. Aquilo ali já causa irritação, padre. E a partir dali, você já começa a ter alterações neurológicas. Imagina uma pessoa que trabalha num shopping center. Onde você tem aquele ruído o tempo todo, de fundo. Você não percebe, mas ele está lá te estressando. E a partir dali, você já começa a ter distúrbios do sono. Você já começa a ter, por exemplo, alterações cardiovasculares, neurológicas ao longo do tempo. Então, aquilo gera estresse. O estresse, ele vai gerar um desequilíbrio bioquímico. Você começa a produzir mais cortisol. Começa a ter mais taquicardia. Você aumenta o risco de aumento de pressão e problemas cardíacos. Porque o estresse, ele reduz o calibre das veias, né? Das artérias. Então, você fica sob pressão. Sem perceber, hein? Tudo isso sem perceber. Ao longo do tempo, a pessoa começa a afetar alguns sistemas também. Até do equilíbrio, da marcha. A pessoa começa a ficar com tontura. Então, dá vertigem, dá náuseas. Problemas gastrointestinais, sem perceber. Tremores nas mãos. Ele afeta também, sabe o quê, padre? É o nosso reflexo. E também dá distúrbios comportamentais. Então, como a gente fica no estresse muito tempo, dá problemas de humor. Então, a pessoa fica mais irritada. Ela afeta, inclusive, a capacidade de memória, de atenção. Então, no trabalho, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante muitas horas com o ruído, o que vai acontecer? Ela vai ter um decréscimo na qualidade de atenção. Então, ela vai correr mais riscos de ter acidentes no trabalho, de erros no trabalho. Ela vai ter mais problemas, assim, de humor e tudo mais. Vai dormir mal. E aí, você vai vendo que é todo um circuito. Então, ele atinge não só a nossa parte psicológica, mas também toda a nossa parte fisiológica. Então, veja bem. O nosso problema hoje, padre, é que nós vivemos numa metrópole que nessas grandes metrópoles, né, você vai ter trânsito o tempo todo. Imagina uma pessoa que mora num lugar onde passa ônibus, onde tem ponto de ônibus. E aí, você fica escutando aquele barulho o dia inteiro, sem perceber. Você está ouvindo aquele barulho, aquela poluição sonora, tá? O trânsito, para você ter uma ideia, lembra que eu tinha falado de 50 decibéis, né? Lembra. Que é o limite que a gente aguenta normal. O trânsito, ele chega a 100 decibéis. Meu Deus do céu. Então, você imagina o estresse que essa pessoa fica. Aí, a pessoa vai se distrair, padre. A pessoa vai para a festa, ela vai se distrair para onde ela vai? Para uma balada. Uma balada. Uma balada é barulho o tempo todo ensurdecedor. Então, na balada, ela chega a 105 decibéis. Meu Jesus. Então, os momentos de lazer que a gente tem, ela também é muito barulhenta. Então, você vai no cinema, você vai em qualquer lugar, é muito barulho. Aí, você vai rezar. Então, tem alguns lugares, tem banda que toca banda. Ou tem música, né? Eu me enalto. Agora, o padre, eu preciso chamar a atenção do pessoal que está em casa. Para quem tem filho, adolescente, o pior de tudo é fone de ouvido. O pior de tudo é fone de ouvido. Sabe por quê? Porque o fone de ouvido, a pessoa tenta colocar numa altura que ele não consiga ouvir o ambiente, certo? Certo. Só que, sabe até quanto chega? 115 decibéis. Meu Deus. E isso dá surdez. E é irreversível. Então, assim, quem tem esse problema de perda auditiva, sabe a dificuldade que é você depois arrumar um aparelho que funcione, entende? Não tem reversão, é perda para sempre. Perda para sempre. E jovem. É, jovem. Sabe? Olha só, Mirinha, Mirinha, só um minutinho, então. O assunto está esquentando, hein? Muito. Já, já vou colocar uma pergunta aqui para você, mas antes eu quero que todos os nossos telespectadores prestem atenção nesse recadinho que o padre vai dar. Quer ver? Só um minutinho, Mirinha. Vamos lá. Gente, é o seguinte, um assunto super legal aqui com a nossa querida Mirinha, Mirinha, Mirinha Caminha, não tem para ninguém. Mirinha, olha aqui, ó. Sim. Meire, a gente vê que tentaram se fazer nas grandes metrópoles algumas melhorias em relação aos ruídos. Por exemplo, os carros, os automóveis, melhorou bastante, né? A gente sabe disso. Mas aumentou também, né? A quantidade. É, aumentou a quantidade. Mas, assim, a gente vê que as motos também aumentaram, os barulhos, as motos hoje passam arrepiando, é toda hora buzinando, né? Elas já dirigem buzinando, né? A buzina é terrível, né? É, vai, 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 não sei o quê. Bom, a questão é o seguinte, quais seriam os caminhos, sabendo que ainda a cidade não deu o devido, a devida, sei lá, a devida importância para combater os ruídos sonoros, que tem todas as consequências que você colocou. Mas a questão dos, que você falou dos fones de ouvido, quais seriam os caminhos? Cachorros que latem, motos que não sei o quê, a criançada, a rapaziada. Como a gente pode prevenir, né? É, o que que nós podemos fazer? Olha, padre, você sabe que hoje, com essa história da pandemia e o teletrabalho, as pessoas começaram a repensar esse modelo de todo mundo vir para uma grande metrópole para poder trabalhar. Então, a gente já está vendo que é possível, sim, você morar em uma cidade mais tranquila e tal, porque não tem como você controlar a muvuca da cidade. A gente está nessa loucura, é muita gente empacotada dentro dos apartamentos, é muito difícil a gente conseguir controlar tudo isso, né? Porque são hábitos diferentes. Agora, uma coisa que eu não falei e é importante, padre, eu quero só complementar aqui com relação às consequências, é que quando a pessoa entra nesse looping de estresse por conta de ruído, ela acaba viciando no ruído. Olha que coisa engraçada isso. Então, acima de 80 decibéis, o que o cérebro faz? Ele começa a produzir uma espécie de morfina biológica. Ele ameniza aquela sensação, porque você começa a ter muito ataque cardíaco, é um mecanismo de defesa do corpo, tá? E você começa a ficar viciado no barulho. Além disso, como dá muita agitação, muita ansiedade, a pessoa se predispõe a consumo de cigarros, de tranquilizantes, de álcool. Então, isso induz também os vícios. E depois, essa pessoa viciada no barulho, ela não consegue mais ficar no silêncio, padre. Você pode ver que tem um monte de gente que não consegue fazer meditação. Verdade. Ela não consegue ficar em oração. Ela chega em casa, ela tem que ligar tudo. Ela liga a televisão, ela liga o som, ela liga o celular, ela liga tudo para ficar na barulheira. Ela não consegue mais ter paz de espírito e isso é um dos sintomas também dos ruídos, tá? Então, agora vamos para a pergunta aí. Não tem muito como a gente controlar o barulho fora. Mas a gente consegue, por exemplo, minimizar o barulho dentro da casa. Entende? Então, assim, quando chega em casa, pelo menos você já tem o barulho que está invadindo a tua casa de fora. Então, não fica aumentando. Por exemplo, ligando o som, ligando a televisão, ligando tudo. Então, vai tirando aos poucos coisas que você controla. E se você, por exemplo, eu sou super sensível ao barulho. Eu gosto muito do silêncio e tal. Mas eu moro numa região que me permite ficar mais no silêncio. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem essa sensibilidade e mora bem no meio da cidade, onde tem ônibus o tempo todo, você tem que começar a pensar em sair deste lugar. Porque o que você não vai conseguir é entrar numa guerra contra a muroca da cidade. Você entendeu? Então, é isso. Você controla o que tem dentro da sua casa, não fica usando o fone de ouvido, não piora uma situação que já é uma condição das grandes cidades. Se você escolheu morar numa grande cidade, não tem muito como você brigar com isso. Certo? Então, é isso, padre. Não tem muito como a gente falar, olha, o vizinho brigar com a história do cachorro, esse tipo de coisa. Porque a gente não tem como controlar o comportamento das outras pessoas, entende? Mas é isso, é você se precaver, tendo essa consciência, tendo essa informação, sabendo que você pode ter riscos de perda auditiva e tudo mais. Você se blinda do jeito que é possível dentro da cidade. A partir dali, você começa a pensar em mudar de cidade, trabalhar em teletrabalho, esse tipo de coisa, entendeu? É isso, é aquela velha deixa, o que você está falando, né? Os incomodados... Que se mudem, né? Que se mudem. Então, é que a gente não tem mais, a gente não pode falar, não pode ter esse privilégio de falar, estou incomodado, estou mudando, porque eu já vou... Você não tem nem para onde ir, às vezes. Você fala, para onde eu vou? Isso, isso. Então, você tem que ficar. Então, você sabe que é assim, né? Tem que usar esses utensílios, esses recursos que você está falando. É, não ficar ligando muita coisa dentro de casa e tal. Então, é isso, né? Todo mundo tem o desejo de vir para uma grande metrópole, porque onde tem mais opção de trabalho, dinheiro e tudo mais. Mas isso é uma escolha. E da mesma forma, permanecer aqui também é uma escolha. É o preço que a gente paga por estar no meio de um lugar onde tudo acontece, né? Entendeu? Porque a gente está em São Paulo, poxa, tem muitas vantagens de estar aqui, né? Mas também tem um preço. Olha, o Meirinha... O preço de morar aqui, né? Meirinha, você sabe o que você me fez... Eu não estou expondo aqui, eu não falo qual é. Eu tenho um irmão meu que ele fica tão bravo. Mas eu entendo, porque eu já fiquei lá e eu também fico. Ele começa a ver aquela latição toda, que não para. E não adianta você berrar, ele começa a imitar o cachorro. Ele fica... Uau, 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 uau. Agora tem mais um, tá bom? Tem mais um. Ele parece um doido. Porque ele fica revoltado. Porque é... Se você chama um vizinho, o vizinho vai achar ruim com você. Entendeu? Então, realmente, é aquele negócio, se puder, os incomodados que se mudem. Pois é, minha lindinha. Ó, Meirinha, o assunto daria aqui mais, muito mais tempo aqui. Mas você sabe que o nosso tempo é curtinho, né? Muito bom, né? Diante do assunto de hoje... Então vai lá no meu Instagram. Precisa ter um assunto desse. Meira e Fabia, gente. Isso aí. Meirinha, beijão no teu coração, minha linda. Tamo juntos. Beijo. Obrigadíssima. Até mais. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né?